Agora estamos indo embora desse passeio. Ali, o 5.800, era um restaurante onde tinha um pega-mosca. Ficava só com um lado de mosca. Era engraçado demais. Muito engraçado. Se fosse hoje a vigilância sanitária, não aceitaria, né? Menino Amazonas, vindo para católico, parque de exposições da gameleira é ali. Aqui era o DAPA onde julgava a bomba, que a RPA era, né? Isso aí. Eu me recordo de um professor engraçado agora. Gente, eu chegava assim, com o óculos, chegava perto da pessoa e falava, identifique-se por favor, identifique-se por favor, isso aí. Fico por aqui mostrando mais uma reunião estadual da gameleira. Três anos, mais de cinco anos, de 76 a 79. Obrigada.